Estou recebendo aqui no estúdio o secretário de governo Merlong Solano. O secretário de governo está aqui com a gente, vai conversar conosco a respeito de medidas do governo, inclusive a próxima reforma administrativa. Está sendo chamada de reforma administrativa, mas na verdade substituição do secretário de saúde no primeiro escalão. A secretaria que recebe muita atenção pela sua importância e grandeza, secretário, e evidentemente que isso gera também especulações. Boa tarde, secretário de governo, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Wilson. Bom, por enquanto os secretários, tanto o futuro quanto o atual, estão preferindo o silêncio. Mas o senhor, como secretário de governo, o que diz a respeito dos motivos dessa substituição? Nós estaremos no próximo dia 11, a conclusão de um processo de mudanças e de ajustes. O governador começou lá atrás, quando alterou a SASC, o DR, criou algumas coordenadorias, e agora ele completa esses ajustes interagindo na gestão da SASAP, do Instituto de Águas e do INTERP. São três órgãos que desempenham funções muito importantes para o governo e para a sociedade. E o governador, digamos assim, está realocando os quadros administrativos e políticos nesses órgãos. O Dr. Francisco deixará a SASAP e irá para o Instituto das Águas. O Herbert deixará o Instituto das Águas e irá para o INTERP. E o ex-prefeito de Panaíba, Florentino Neto, assumirá, a partir do dia 11, a gestão da nossa Secretaria de Saúde. Complementando tudo, a Secretaria de Governo, que no momento está sem o superintendente de articulação governamental, que desde a saída do Macedo para assumir a gestão da maternidade, a Evangelina Rosa, terá à frente dessa superintendência o Pedro Calixto, que é ex-diretor do MDA no estado do Piauí. E que, inclusive, concorreu à presidência do partido recentemente. Vamos, então, aqui para essas substituições. Herbert Buenos Aires vai para o INTERP. Para o INTERP. Essa mudança, ela tem o objetivo de fazer modificações administrativas do INTERP ou o propósito de acomodar melhor para esses impostos? Completar o quadro. Veja, desde a saída do projeto do governador, era ter à frente do INTERP o Dr. José Osmar. Como, de fato, ele passou uma época, uma temporada lá no início do governo, ele é promotor público no estado do Maranhão. Mas aí veio toda aquela polêmica de ordem jurídica, se um promotor pode ou não pode ocupar um cargo no Poder Executivo, terminou prevalecendo a visão de que não pode. O governador ainda esperou um bom tempo, parecia que haveria mudanças nesse entendimento, mas elas não vieram. Essas mudanças não vieram. Por isso, o governador pega a experiência do nosso Herbert Buenos Aires, que foi superintendente da Caixa no Piauí, e agora essa experiência como gestor do Instituto das Águas, e coloca para conduzir, terá lá a contribuição da Regina, que hoje está respondendo interinamente, um dos programas estratégicos do governo, que é o programa de regularização fundiária. Todos sabemos que as empresas, muitas empresas vêm com restrição a investir no Piauí, no setor agropecuário, no setor agroindustrial, em razão da falta de credibilidade de títulos de propriedade em determinadas áreas do estado do Piauí. E nós temos toda uma legislação estadual bem moderna, aprovada para regularizar tudo isso e tirar esse obstáculo. O Herbert responderá por esse setor. E o Francisco, depois de ter sido testado como gestor da saúde, tendo feito, inclusive, um bom trabalho, tendo todas as condições de enfrentar outro ponto estratégico do nosso governo, que é toda a gestão da nossa política de abastecimento e desgotamento sanitário. Veja como é uma área que tem, inclusive, enfrentado polêmicas. Então, é um gestor tarimbado que estará à frente. E aí, o Florentino, né? Depois de ter gerido a segunda maior cidade do estado do Piauí, com funcionário público federal da FUNASA, com as condições de dar continuidade ao trabalho do doutor Francisco na área da saúde. Agora, essa acomodação, evidentemente, não era prevista, até porque, pelos planos do Partido dos Trabalhadores, Florentino estaria prefeito de Parnaíba e não seria secretário de saúde nesse momento. É verdade. Existe uma atenção que se queira dar à política parnaibana com a indicação de Florentino Neto para uma parte tão importante? Veja, é importante que o governo, além de capacidade técnica, reúna também representatividade política. Na democracia, isso é um fator muitíssimo relevante. Só não se precisa considerar representatividade política nos regimes autoritários, porque aí alguém é dono absoluto do poder e governa de acordo com sua vontade. Não negocia com ninguém. Não negocia com ninguém. Isso não é o quadro da democracia, embora o autoritarismo esteja em moda nesse momento no Brasil, mas, sobretudo, não é o pensamento do governador Ayrton Dias. Mas ele pode ter um outro efeito, o de fazer com que o governo acabe sendo refém de partidos, que outrora eram oposição, ou de que, em algum momento, o discurso não é o mesmo? Veja, Joelson, o Brasil enfrenta hoje uma das maiores crises da sua história e essa crise começou pelo lado político. Na hora que o Congresso elegeu a presidente para um lado, com um pensamento, e deu maioria ao Congresso para outro lado, já desde o primeiro dia do seu segundo mandato, a instabilidade política se colocou na ordem do dia. E aí estamos nos arrastando, sem sair dessa instabilidade, no meu modo de ver, só uma nova eleição, que eu acho até que deveria ser antecipada, é que dará ao Congresso e ao Poder Executivo Federal a credibilidade que precisa para guiar o país para sair dessa crise. Veja só como é importante o aspecto político. Então sempre há um certo risco de, digamos assim, das acomodações serem exageradas, de alguém se guindar mais pelo fisiologismo, mas é preciso, diminuindo esse risco, obviamente, tentando diminuir esse risco, ficar de olho no aspecto político para que o governo tenha condições de governar em diálogo com toda a sociedade. Hoje o senhor considera que, como estão acomodados os partidos da base aliada, a governabilidade está garantida? Sim. O governador Wellington Dias, digamos assim, do ponto de vista político e do ponto de vista das suas relações com o conjunto da população, vai muito bem. As pesquisas mostram isso com bastante clareza. Ele reúne duas qualidades muito fortes nesse sentido. Ele tem a capacidade de ir ao encontro do povo e tem também uma boa facilidade de diálogo com as lideranças. A nossa questão, onde é que a gente tem dificuldade? No aspecto financeiro. O Piauí sofre os efeitos da crise econômica que reduziu as transferências federais. Praticamente nenhum convênio novo foi firmado desde que a Dilma saiu da presidência. As transferências constitucionais caíram do fundo de participação, tanto do Estado quanto dos municípios. Graças a Deus a gente teve um desempenho de razoável babão nas receitas próprias, foi o que nos livrou. Estamos enfrentando isso em situação melhor do que outros Estados. Sem atraso, por exemplo, na folha de pagamento. Mas esse risco ainda existe. Mas ainda existe esse risco. E estamos sofrendo o ritmo mais lento das obras. Por que é? Porque o dinheiro é curto. Então, o nosso problema não é no aspecto político. A gente tem equacionado, o governador tem equacionado isso com muita maestria. A gente convive diariamente tendo que gerir umas finanças muito restritas. Essa é a dificuldade nossa. Obras atrasadas tem? Rodoanel está atrasado por causa dessa crise? Também. A duplicação das BRs? De vez em quando um ao outro parar e depois a gente vai atrás, faz um ajuste, tira daqui, bota ali, bota para andar. Enfim, não estamos parados, não. O mérito nosso está sendo esse. Não parar. A equipe governador conseguiu colocar uma equipe muito boa à frente da CEPLAN, da CESAP, da CEFAI, da Secretaria de Administração. Então, a gente vem fazendo, assim, os ajustes no momento certo, tendo coragem de tomar medidas duras, como fazer cortes na área dos gastos de custeio, propondo medidas como aquela que propomos no final do ano passado, aquela PEC do novo regime fiscal do Estado, que define que pelo menos 10% dos recursos do Estado se dirijam para investimento, o que coloca um freio no aumento dos gastos correntes, inclusive do gasto com o pessoal, que é, de longe, o principal gasto. Então, a coragem de tomar esse tipo de decisão é que tem livrado o Piauí de situações mais vexatórias que já, digamos assim, atormentam os cidadãos de outros estados no Brasil. O teto do gasto com o pessoal está sendo respeitado. Aliás, já no ano passado respeitamos, quando chegou aquele recurso lá da repatriação, no final de dezembro, ele foi quase que integralmente direcionado para despesas com investimento e uma certa quantidade também para custeio. E, graças a isso, nós já atingimos os 10% do ano passado. A meta esse ano é passar os 10%, porque, Joelson, 10% é pouco. Investir menos que 10% é o caos. 10% é pouco. É preciso que o Estado seja capaz de investir bem mais. Para quê? Para ele ser indutor de certas ações que são indispensáveis para que a iniciativa privada se interesse de vir fazer seus investimentos. É a estrada, é a energia, é o abastecimento de água, é o esgotamento sanitário, é a rede de internet de alta velocidade. Enfim, o Estado, em momento de crise, o meu exemplo é o Lula, que nem fez a economia, só como operário, chegou para o povo brasileiro em 2009, 2008, e disse assim, olha, se você não comprar a bicicleta que estava pensando em comprar, ou a geladeira, ou a moto, o que vai acontecer? As empresas vão ter que demitir mais gente. Aí é que a crise vai se acelerar. Ao invés de diminuir o superávit primário, ele diminuiu, ao invés de aumentar, para botar mais dinheiro para os bancos, ele diminuiu o superávit primário para poder aumentar os gastos do governo. Capacidade de investimento. Tanto na área social, quanto na infraestrutura. Ao invés de economizar dinheiro, ele investiu. Ele investiu, no momento em que a iniciativa privada estava se retraindo. Resultado, nós adiamos a crise brasileira, que enquanto os americanos entraram em crise em 2007, 2008, a nossa só foi chegar no final de 2014. em boa parte, em razão dessa coragem que tem o presidente Lula e a presidente Dilma no seu primeiro governo, de caminhar por esse caminho que o governante não se conforma com a crise, que ele luta contra a crise. Merlong, doutor Merlong Solano, secretário de governo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo. Um abraço a você. Muito obrigado.